Oi, gente! Oi! Pessoal, ó, isso daqui eu conheço como panceta, mas tem gente que fala panceta, tem gente que fala barriga, e eu não sei se a panceta e a barriga é a mesma coisa. Então, gente, eu vou fritar. Isso aqui tem que cortar mais ou menos na largura de um dedo. Então, o dedo meu é aqui, ó. Eu vou cortar. Aí, ó. Agora, gente, tá tudo cortado aqui, eu vou temperar com sal, sal e pimenta do reino. Agora, gente, eu vou colocar aqui, ó, na panela, sem óleo. E vou mexer aqui. Vou mexer aqui, gente, pra fritar. Depois, eu falo pra vocês como que eu vou fazer. Depois. Então, enquanto isso, eu vou deixar ela fritando aqui. Pessoal, eu dei essa friteia aqui, pus no congelador, deixei meia hora no freezer. Agora, vamos ver se vai porurucar, né? Porque me ensinaram assim. Vamos ver. Não sei se eu fiz certo também, né, gente? Vamos ver. Ai, que medo de espirrar. Vamos ver, gente, se vai dar certo. Se não der certo, gente, é porque eu não soube com o giro. Vamos ver se vai dar certo. Oi, gente. Olha, ficou maravilhoso. Ficou tostadinho, gente. Ficou muito bom. O celular tá ruim pra filmar aqui. Então, esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.